Fala gente querida, saudação de paz pra você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo da Fé Cristã com Bom Senso. E para o tema de hoje nós vamos falar que é possível servir a Deus sem frequentar o templo, sem frequentar a igreja, sem frequentar a denominação. Mais uma vez eu vou trazer uma linguagem bem simples para todos entenderem. Eu peço que você que ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, deixe aí os seus comentários, interaja conosco, já deixe também a sua curtida. Todos quantos assistirem este vídeo, eu peço que você deixe o seu like, a sua curtida, para que o alcance deste vídeo chegue a mais pessoas, ok? Então vamos lá. O povo fala sempre, né? As pessoas que me abordam a respeito da defesa da frequência ao templo. Eles me dizem, olha, mas Jesus também frequentou o templo. Como sempre, essas pessoas se esquecem de mencionar que o templo que Jesus frequentava, de vez em quando, tá? Você percebe que em seu ministério ele dá prioridade às pessoas e não ao templo. Mas esse templo que Jesus frequentava não era uma igreja, era o templo judaico, tá? Esse templo judaico acabou no ano 70 depois de Cristo, tá? Com a invasão do general Tito. Então o que acontece? Jesus ia no templo, tá? Que não é o mesmo que ir à igreja, não tem nada a ver. E mesmo assim ele ia de vez em quando. Eu quero deixar claro também que não há problema nenhum as pessoas se reunirem e se encontrarem. Isso é muito saudável, tá? Eu recomendo, eu incentivo isso. Tanto é que a gente se reúne pelo menos duas vezes por semana também, para aprender sobre o evangelho, para celebrarmos a Cristo, tá bom? Então não há problema nenhum. Agora, foram entrando rituais, regras, cerimônias, manobras, invencionices, nas denominações que não tem nada de evangelho e está aprisionando o povo. Então, pra aquele que entendeu, sabe que o objetivo do meu canal aqui não é ser um crítico voraz de todos os cristãos que se reúnem. Longe disso, tá? Eu gosto de me reunir. A minha criticidade e o meu senso de análise, e que todos devem ter, tá? Isso não deve ser uma prioridade minha. Isso todo cristão está apto a fazer. É a análise daquilo que não é evangelho dentro das denominações, tá? E que, infelizmente, é prejudicial às pessoas, como a gente tem sempre falado aqui, ok? Em outros vídeos meus você pode acompanhar as regras, os costumes, as invencionices, as manobras que entraram no sistema religioso e que adoecem as pessoas. Mas hoje a gente vai falar sobre a possibilidade incrível de você servir a Deus sem ir à igreja. Ah, mas eu quero continuar indo. Vai, tá? Leve seu cérebro junto, analise tudo, retenha o que é bom, e entenda que todo encontro humano vai ter falhas, né? Saiba separar o que é falha humana do que é enganação, tá? Eu pelejo contra as enganações, tá? Então eu não chego aqui falando sobre as falhas humanas que todos temos. Porque em toda reunião humana vai ter falhas. A gente não pode virar um chato, ok? O canal, ele está pautado na defesa do evangelho simples e ele confronta algumas coisas que traz enganação ao povo. Então você não vai me ver aqui falando sobre as falhas humanas que até eu tenho. Então assim, não pense que as reuniões e os encontros humanos tenham que ser perfeitos porque eles nunca vão ser. Mesmo em reuniões da graça, mesmo em reuniões onde não há invencionice nem enganação, vai ter gente. E onde tem gente, vai ter falhas. Então é diferente, tá? Suportar as falhas do seu irmão é diferente do que você fazer vista grossa para um sistema de enganação e falar que está tudo bem. É bem diferente, concorda comigo? Então é isso que o canal está sempre falando. aprenda a conviver, tá? E saiba que todos os seres humanos são falhos, mas aprenda a separar o que é falha do que é invenção, do que é charlatanismo, do que é enganação, do que é injustiça contra o seu irmão em nome de Deus. Certo? Vamos lá. Então já falamos que Jesus não ia na igreja porque no tempo dele não tinha. Ele ia no templo. E ele era judeu também, como está escrito lá em Gálatas 4.4, tá? Não ia sempre. Ele ia só de vez em quando. Outra coisa para a gente lembrar aqui, o evangelho é simples. Não tem nada complicado no evangelho. Os homens é que tentam complicá-lo para benefício próprio. Então é fácil de entender o evangelho. É possível servir a Deus sem ir ao templo, sem frequentar o sistema religioso? Sim, é muito possível. E quais são as recomendações do próprio Cristo para pessoas que querem servir a Deus? O que é servir a Deus na graça? É você frequentar um templo, levantar as paredes do templo, participar de congresso, ficar na porta do templo? Não, não tem nada a ver. Embora se você faça algumas dessas coisas, mas você está livre dos conceitos de engano, não tem problema. De repente vocês estão em um ambiente saudável e aí você faz tudo isso. Levanta tijolo para vocês se reunirem em algum lugar, fica na porta. Mas o seu foco não é mais o mesmo das denominações que visam alguma coisa de Jesus e dizem que isso é a obra de Deus e é servir ao Senhor, porque não é. Ok? Vamos ser bem coerentes em tudo. Bem equilibrados mesmo. Qual que é a recomendação de Jesus para quem quer ser um bendito do Pai, um bendito de Deus, sem precisar ir ao templo? O que um servo de Deus faz? Vamos deixar bem claro aqui. Deus decidiu ser servido no próximo. Então a única maneira de você servir a Deus é servindo pessoas. Não tem outra maneira. Não é você servindo ao sistema. Você serve o sistema quando você levanta aquele sistema. Quando você endeusa homens, como a gente já tem falado aqui, quando você faz tudo para o crescimento daquele projeto humano que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas lá em Mateus capítulo 25, versículo 35 até o 40, Jesus deixa claro o que é servir a Deus. Existem outros textos que a gente poderia citar aqui sobre o que é o serviço a Deus, mas eu vou citar somente o texto de Mateus capítulo 25, do 35 ao 40, porque já está em ótimo tamanho. Ok? Ali ele diz que esteve com fome e alguém o alimentou. Quem alimenta alguém na fome está servindo a Deus. Você quer servir a Deus? Seja preocupado com o próximo à sua volta que manifesta fome. Ok? A fome é uma necessidade básica. As pessoas não vivem se elas não comerem. Existem necessidades básicas a serem percebidas ao nosso redor. Quem serve a Deus está atento a essas necessidades básicas. Ok? Alimenta na fome. Não tem alguma pessoa que você possa alimentar? Será que você não conhece alguém que está em extrema necessidade? Uma pessoa que pode ser alimentada, que deve receber cuidados básicos, pode ser até alguém que não gosta de você. Mas é assim que um servo de Deus faz. alimenta na fome e não se gaba disso. Não tira selfie. Não sai falando e anunciando aos quatro ventos. É algo no sigilo, na verdade e no amor do evangelho, sem manifestar isso aos outros. Sim, aqueles que podem juntar, porque de repente você não tem tanta condição de comprar uma cesta, mas você pode juntar mais pessoas e para essas pessoas você pode falar. Alô, agora? É lógico, não deixando que ninguém faça daquilo um espetáculo. Outra coisa, estive com sede, me deixe de beber. Água na sede, outra necessidade básica. Jesus talvez não estivesse falando somente da água, embora naquele tempo houvesse muita dificuldade na água, mais dificuldade do que agora. Estou suando aqui, tá? Nós estamos com um ventilador aqui e aqui no interior de São Paulo está muito calor. Então devido a isso estou suando, está bem calor aqui. Ok? Naquele tempo as necessidades básicas incluíam muitas vezes a dificuldade de chegar na água, porque as pessoas tinham que ir às vezes num poço ou num rio muito distante. Então, dar água a quem tinha sede era socorrer alguém que não tivesse o recurso necessário para si mesmo socorrer. Dar água hoje significa você que tem um recurso que o outro não tem, usar esse recurso para ajudar aquela pessoa. Um carro que a pessoa não tem, de repente uma carona que você ofereça. É você usar dos seus recursos daquilo que você tem em suas mãos para ajudar aquele que naquele momento da vida não está tendo a mesma possibilidade que você. Certo? Hospeda o estrangeiro. É claro que a gente tem que tomar o devido cuidado. Essa hospedagem hoje não tem o mesmo significado do que no passado, porque você pode estar hospedando alguém que ofereça perigo para você. Hospeda o estrangeiro é hospedar o vulnerável. Alguém que não tivesse condições nenhuma de te atacar. Ele não ia oferecer para você um perigo. O pai de família então hospedava alguém que pudesse nesse momento servir de socorro. Hoje você pode hospedar alguém desde que você tenha a certeza de que aquela pessoa não ofereça perigo. Nós estamos em tempos difíceis, tempos modernos e mais violentos. Mas é mais violento do que no passado? É porque temos mais gente no mundo hoje do que no passado. Então não dá para comparar. Sempre houveram pessoas violentas, mas pela quantidade de pessoas existem mais gente violenta hoje do que na antiguidade. Como você pode cumprir esse texto hospedar o estrangeiro? É você entender que pessoas que vêm de outro país ou de outro estado são tão seres humanos quanto você. E não recepcioná-los mal. Se você é um empresário, você pode oferecer uma porta de emprego para ele. Se você é um cidadão comum, você pode tratá-lo bem, ajudá-lo em sua necessidade. Quem sabe a sua cordialidade, a sua boa maneira, entra como hospedal ao estrangeiro. E nunca tratá-lo mal. É sempre estar solícito quanto aquela pessoa. O estrangeiro, o que vem de outra cidade, o que vem de outro estado, o que vem de outro país. Tá? Não ser avarento com aquela pessoa. Não ser hostil em relação àquela pessoa. Veste o nu. Isso aqui é ação social, meu irmão. Tá? São aquelas pessoas que estão tão debilitadas que não têm condições de se vestir. A amplitude desse texto se aplica a pessoas que estão em situação de miséria. Você pode fazer um mutirão, tá? Só para você ter uma base do que eu estou tentando explicar aqui, de forma clara para você, o evangelho é ação. O evangelho te faz se mover na direção de quem precisa. o evangelho ele te movimenta. O evangelho não fica só comentando. O evangelho vê as necessidades e faz alguma coisa. Ok? O evangelho muda a gente por dentro, mas transforma-nos a ponto de a gente se locomover. A gente ir para a vida. Quem entendeu o evangelho não fica na inércia, não fica parado. Ele está sempre atento ao bem. Ele está sempre propenso a ser uma luz, a ser uma mão que socorre. O evangelho ele transforma-nos para ação. Ok? Veste o nu é ação social, na veia. É estar sempre atento às necessidades das pessoas próximas em que podemos ajudá-las. Visita o doente. Isso aqui é bem básico, bem simples. É o que é. O texto está dizendo mesmo. é você estar percebendo as pessoas adoentadas e que podem ser visitadas. A gente pode fazer isso no hospital. A gente pode... Isso tudo, você muda o mundo mudando primeiro a atmosfera em que você vive. Tudo isso aqui pode ser aplicado no seu convívio, no seu bairro, na sua cidade. É com gente próxima a você. Não fica mirando o Oriente Médio, a África. Se algum dia você tiver condições de ajudar pessoas de lá, tudo bem. Mas tudo isso aqui é aplicado no seu dia a dia. É com as pessoas que estão próximas a você. É na sua rua, na sua vizinhança. É no seu bairro. Visitar o doente. Você quer mudar o mundo, você quer missões, mas a sua avózinha que está doente você não visita? O seu tio que está doente você não visita? Ah, mas ele era chato comigo. O Evangelho quebra isso. Tá? O Evangelho ele quebra. ele não fica guardando mágoas nem ressentimentos nem ofensas. Ele visita o vizinho doente. Ele se preocupa com aquele que não está legal, que não está bem. Ele tem uma preocupação verdadeira. Tá? Então é isso que o Evangelho faz. Quer servir a Deus sem frequentar templos? É possível? É possível. Mas entenda que servir a Deus é você se movimentar em favor do seu próximo. Certo? Visita o encarcerado. Visita o encarcerado. Ah, mas essa é a parte mais difícil. Isso aí cabe aos parentes. Isso aí cabe ao pessoal que tem um parente detento. Você pode visitar o encarcerado sem a necessidade de ter um parente que esteja preso. Talvez essa é a parte mais difícil em nosso país porque as pessoas se sentem muito injustiçadas em relação aos perigos que os delinquentes proporcionam nas cidades. Então tem muita gente que detesta o encarcerado. O Evangelho ele te aconselha a não odiar mais o detento. O Evangelho te ensina e me ensina a não odiar o encarcerado. Ok? Se você não conseguir visitar embora fosse interessante que o seu coração ficasse tão vazio do ódio se esvaziasse de todo o ódio a ponto de algum dia sim você ter condição de visitar pessoas ali e dar uma palavra para elas mas se nem isso você conseguir que você não odeie os que saem das prisões você adquira um coração de não pré-julgamento as pessoas que já foram encarcerados não olhe para eles com aquele ar de ódio eles já estão cansados disso ah mas merece merece se mereceu pagou pelo que fez ou está pagando mas não cabe a nós ficar alimentando isso Jesus disse a respeito dos encarcerados tá? Eles erraram nós também erramos muitas vezes eles pagam e saem melhores do que aqueles que estão do lado de fora com pensamentos armazenados em seus corações então vamos ter um olhar diferente um olhar de amor aos encarcerados é a palavra do evangelho tá? e o que que essas pessoas que fazem isso recebem como voz de Deus vinde benditos de meu pai essa é a palavra do evangelho pra quem cumpre essa tão singela mas tão poderosa prática do bem da ação em favor do próximo tá certo? vinde benditos do meu pai você quer continuar frequentando não tem problema nenhum a gente sabe do que essas reuniões essas denominações são capazes no quesito positivo mas tem alguma coisa positiva sim sempre tem eles promovem muitos encontros muitas vezes oferecendo a a sensação familiar que elas não tem nem na sua própria casa nem no seu próprio bairro tá? o problema é que muitas vezes as denominações fazem com que essas pessoas deixem de pensar e acatem e acreditem em tudo aquilo que eles dizem que eles ensinam e isso é totalmente prejudicial mas se você quiser continuar numa denominação continue mas sendo um ser pensante e aplicando-se na verdadeira prática do serviço a Deus porque quem serve a Deus de verdade não é quem serve o templo mas é quem serve o próximo tá certo? muito obrigado por ter assistido mais essa pequena palestra tá? obrigado por ter assistido até aqui você que quer ajudar apoiar este canal você pode clicar no link que eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição tá? que você vai encontrar as maneiras de você apoiar o canal fazer um dos nossos cursos receber os nossos e-books e-books e-books